Música Se alguém recebeu propina no Brasil, tem que prender, né? As pessoas têm direito à defesa. É uma região das mais carentes do Rio, metropolitana. A gente pode, antes da Olimpíada, já abrir para a população fazer uso desse espaço. O parque vai funcionar aí de quarta a domingo, né? Para a população da cidade até março. Em março a gente fecha de novo, ou seja, vai poder se aproveitar o verão. Em março a gente fecha de novo e destina de novo as Olimpíadas integralmente.